Entre os dias 21 e 25 de novembro, aconteceu em todo o país a 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação. A mobilização do Conselho Nacional de Justiça contabilizou até agora 623 mil audiências realizadas em todos os tribunais do país. O esforço coletivo visa criar uma cultura de conciliação. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Asdrubal Júnior, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, uma satisfação. Doutor, essa cultura de conciliar, de fazer acordo, realmente é melhor para todos. A gente já dá para perceber que há mesmo uma criação dessa cultura, dessa prática. Qual o resultado na prática? Se a gente olhasse de cima a situação, a gente veria que a gente já vive a transformação dessa cultura. Claro que para algumas pessoas essa ficha cai mais cedo, para outras cai mais tarde. Mas só em perceber que a legislação brasileira se adaptou fortemente no ano de 2015, com o novo Código de Processo Civil, em que introduziu a mediação e a conciliação obrigatória no início de todo o processo, com a lei de mediação, que autoriza, além da mediação judicial, também a mediação extrajudicial e a autocomposição de conflitos envolvendo a administração pública, quanto a reforma da lei de arbitragem e o novo Código de Ética dos Advogados, que estimula os advogados como dever a que promova um caminho da conciliação e da mediação. Então, isso é uma demonstração efetiva de que a cultura está se transformando e as pessoas vão se dando conta disso. E essa Semana Nacional de Conciliação é uma oportunidade para lançar luz sobre a importância disso, para fazer com que as pessoas percebam mais rapidamente que resolver o problema por esse caminho é muito mais inteligente e eficiente. Doutor, o que representa hoje em dia a mediação e a conciliação para a solução de conflitos? Olha, representa, primeiramente, para o próprio cidadão, para aquela própria pessoa envolvida na disputa, a possibilidade de abreviar de maneira muito significativa o tempo de solução do seu problema. Primeiro, a brevidade na solução. O segundo, a possibilidade dela construir uma resposta que atenda realmente ao seu sentimento de justiça, porque é ela mesmo que vai construir essa resposta na medida em que dialogar com a outra parte, assistida pelo conciliador, pelo mediador, que vão, com técnicas, estimular para que essas coisas se desenvolvam com qualidade. Então, ela tem condições de construir uma resposta que atende o seu sentimento de justiça e isso é o mais efetivo para resolver um problema. Doutor, a gente vai fazer uma breve pausa agora, que a gente vai ouvir a ministra, Carmen Lúcia, presidente do Supremo e também do Conselho Nacional de Justiça, que se manifestou sobre esse balanço, fez um balanço aí da Semana de Conciliação, dessa última semana. Vamos ouvi-la. Juízes, conciliadores e colaboradores realizaram, como eu disse, 623.454 audiências, trabalhando nos três turnos, sob a orientação de conselheiros desse Conselho Nacional de Justiça, que trabalharam arduamente para se chegar aos resultados até aqui apresentados dessa semana e que ainda não são definitivos. Nós temos trabalhadores, os juízes e conciliadores até altas horas da noite para atender as demandas da sociedade e termos uma sociedade em paz. Pois é, doutor. Esse serviço de conciliação, ele é permanente, não é, nos tribunais? Não é só na Semana Nacional de Conciliação que visa dar uma abertura maior, essa formação de cultura de conciliar, de fazer acordo. Como que se dá a inclusão em todos os tribunais do país dos processos para conciliação e mediação durante todo o ano? Segundo o novo Código de Processo Civil, se estabeleceu que todo procedimento ao ingressar na Justiça, ou seja, o advogado ingressou com a petição inicial na Justiça, esse procedimento vai para o juiz que manda notificar, citar a outra parte para ela tomar conhecimento da existência daquela ação e designa uma audiência de conciliação e mediação obrigatória, fazendo com que as partes compareçam a esse ambiente e tenham a oportunidade de ouvir o conciliador ou mediador que vai criar os estímulos e trabalhar bastante a ideia de como elas podem enxergar a Justiça num horizonte muito mais próximo e muito mais efetivo para elas, se elas toparem contribuir e compartilhar um pouco de esforço para construir uma resposta de consenso que atenda às aspirações dos dois lados. Quais são os processos que aparecem em maior número quando há esses mutirões, essa força-tarefa para se fazer a conciliação? Bom, normalmente isso trabalha muito naquelas questões corporativas, ou seja, grandes conglomerados que têm companhias telefônicas, bancos, todas aquelas que dão um grande volume e acabam contribuindo o próprio Estado envolvendo questões, envolvendo a administração pública que podem promover a conciliação. Isso dá volume, mas também as questões de família têm um peso importante nisso, as questões das relações de comunidade, de vizinhança, ou seja, pequenos conflitos desse porte também acabam montando um cenário de oportunidade para que sejam resolvidos numa audiência como essa. Quer dizer, o processo é abreviado numa conciliação, as pessoas têm que ter consciência disso, né? Porque elas chegam num acordo ali imediato. E o cumprimento disso que foi decidido é imediato também? Na medida em que as pessoas fazem o acordo, porque essa é a vontade delas, elas tendem a cumprir espontaneamente aquilo que fica definido no acordo, porque elas quiseram fazer aquele acordo, elas estão realmente satisfeitas com aquele resultado, e aí a tendência é que elas cumpram. Claro que se não cumprirem, a lei dá a expressão jurídica a esse documento que vai ser emitido com o acordo, dando a ele uma força de título executivo judicial quando feito perante a justiça e homologado pelo juiz. Está ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Azul Bão Júnior, que é advogado, conversou com a gente a respeito da importância da conciliação e da mediação para a solução de conflitos. Obrigada, doutor. Obrigado, foi uma satisfação. Até uma próxima.